Música Bom dia pessoal, meu nome é Nathalie e bem-vindos a mais um vídeo de Mistério No vídeo de hoje a gente vai falar sobre a Amanda Williamson e o Richard Horne Como sempre, antes de começar, eu tenho que dizer quais são os gatilhos do vídeo de hoje Suicídio, fake news, esfaqueamento, morte de animais e drogas, ok? Aquele tipo de mistério que você fica assim, o que aconteceu aqui? Como assim ninguém sabe o que aconteceu aqui? Sabe? Vamos lá Richard Horne, ele nasceu no dia 9 de maio de 1960 no Reino Unido, o filho mais velho de quatro irmãos A família vivia em uma fazenda e eles tinham uma vida bem confortável O Richard, ele sempre gostou de arte, sempre gostou de animais Ele tentou começar a faculdade de direito porque os seus pais queriam que ele estudasse direito Mas logo desistiu e entrou em aulas de arte e de desenho em segredo aos 18 anos de idade Depois de sair de casa, ele começou a se apresentar usando o nome Harry Horse Que se tornou um pseudônimo que ele continuou usando pro resto da vida Aos 24 anos de idade, ele publicou o seu primeiro livro infantil O Gopogo O Gopogo Baseado no Monstro do Lago Ness E foi um grande sucesso Foi um livro aparentemente que vendeu várias cópias Eu tive a impressão de que a ilustração é familiar pra mim de algum jeito Mas eu não sei se tem esse livro no Brasil Eu simplesmente sinto que eu já vi ela em algum outro lugar Mas é, ele publicou esse livro e foi um grande sucesso Pouco tempo depois, o Richard conseguiu um emprego como ilustrador E daí, a sua carreira decolou Foi também nessa época que o seu temperamento se mostrou bem volátil Os seus colegas de trabalho, os seus amigos Descreviam que tinha dias que qualquer coisa podia fazer o Richard explodir de raiva E era bem assustador, assim Como muitas vezes o humor dele caía e ele estava bravo e ele estava agressivo Do nada, o pessoal ficava assustado Nos anos 80, ele começou a tocar em uma banda chamada Swamp Trash Que significa lixo do pântano E foi aí que ele conheceu a sua futura esposa Amanda Williamson Ela apareceu um dia durante um show Disse que era a fã número um da sua banda Os dois saíram juntos e se apaixonaram Foi assim Amanda, apelidada de Mandy, era uma mulher extremamente gentil Muito calma O Richard a descrevia como um centro de quietude sublime Simplesmente uma pessoa que trazia muita paz na vida dele Ela também era artista Então ela começou a participar da produção dos livros infantis Com ele, criando ilustrações aqui e ali Os dois se davam simplesmente muito bem Era, sabe quando dois opostos simplesmente se encaixam? Era tipo isso O Richard ficou bem famoso no mundo dos videogames também Ele entrou pra uma empresa de videogames e jogos E participou de um jogo chamado Drowned God Conspiracy of the Ages Significa Deus Afogado Conspiração das Eras O jogo foi publicado em 1996 E era cheio de enigmas, charadas Com esses enigmas você ia resolvendo esses quebra-cabeças E basicamente você chegava na história verdadeira da humanidade No fim era sobre como Atlântida era uma civilização alienígena E esses alienígenas criaram a raça humana Ou algo assim Por isso se chama Deus Afogado Porque toda essa primeira civilização acabou debaixo d'água É bem interessante Dizem que o Richard planejava publicar uma sequência pra esse jogo Mas ela acabou sendo cancelada Tudo parecia estar indo bem na vida do casal Os dois estavam criando todas essas histórias Esses livros infantis, esses jogos Ele planejava continuar no ramo de jogos E criando esses quebra-cabeças elaborados, né Os dois também já estavam casados Já estavam vivendo juntos Eles tinham cachorrinhos e um gato Que eram muito amados Eles praticamente tratavam os animaizinhos como se fossem seus filhos Porém, eu acredito que foi no ano de 1999 Quando a Amanda foi diagnosticada com esclerose múltipla A esclerose múltipla é uma doença neurológica, autoimune e degenerativa Ela afeta o nosso sistema nervoso central A pessoa pode sofrer perda de visão Fadiga intensa, fraqueza muscular, dores E também a disfunção ou a falta de controle da bexiga ou do intestino O paciente, no início, ele pode ter a saúde perfeita Com alguns momentos ou alguns dias de dor intensa e fadiga Mas com o tempo, os sintomas vão piorando E vão ficando mais contínuos e mais crônicos Até que levam à morte É uma dessas doenças bem difíceis de observar E de conviver com uma pessoa que tem a doença E infelizmente, não tem cura Então, no início do ano 2000, a doença já estava bem intensa no corpo da Amanda Ela estava sentindo uma fadiga bem intensa todos os dias E não podia andar Ela estava tendo que usar a cadeira de rodas Mesmo assim, um filme foi feito nessa época Baseada no livro do Harry Horse Com as ilustrações dela Ou seja, baseadas nas ilustrações da Amanda Esse filme se chama The Last Polar Bears Os Últimos Ursos Polar Eu queria assistir Não tive tempo de assistir antes de gravar esse vídeo Mas eu quero ainda assistir esse filme Que parece ser muito bonitinho É um filme infantil Bom, com esse último momento de glória O casal decidiu se mudar para a ilha de Westborough Na Escócia Em 2004 Eles levaram seus cachorrinhos E o gatinho E decidiram ter uma vida tranquila Basicamente, se aposentaram A família da Amanda vivia naquela ilha Então todos poderiam aproveitar a companhia dela E infelizmente os médicos já tinham declarado Que aqueles provavelmente eram os últimos anos de vida dela A doença estava degenerando muito rápido O corpo dela Então era o melhor a fazer Ir viver num lugar calmo Perto da família Aproveitar os últimos anos Aproveitar a sua saúde enquanto ela ainda tinha Então o Richard se esforçou para cuidar da esposa Basicamente Ele ajudava de todas as maneiras possíveis Sim, tinha dias que ela tinha que usar fraldas Todo mundo, todos os membros da família tentavam ajudar É claro Dava para ver que o Richard tomava conta dela 100% né Até porque ele era o único que realmente morava com ela na casa E aquilo estava afetando muito a saúde mental dos dois Em maio de 2006 O cãozinho do casal mais velho Chamado Rue faleceu E isso foi assim A gota d'água da tristeza dos dois Foi muito tipo Lidar com a morte antes do esperado Porque os dois já estavam esperando pela morte Mas aí outro membro da família né Um animal de estimação membro da família faleceu Foi bem triste Os familiares disseram que a Amanda Parecia querer aproveitar cada segundo de vida nessa época Como se a morte do animal tivesse feito ela compreender Ok, isso também vai acontecer comigo Exatamente isso Morrer Vai acontecer comigo logo logo Então ela parecia querer aproveitar todo o tempo que lhe restava Porém o Richard Ele parecia ter perdido as forças Perdido as esperanças Ele estava indiferente Sabe? Estava vivendo no automático Simplesmente fazendo as coisas porque tinha que fazer Ele parecia ter perdido a motivação de viver Era bem triste Era uma situação muito triste No dia 9 de janeiro de 2007 Amanda e Richard faleceram nos braços um do outro Os jornais anunciaram que os dois tomaram remédios para dormir Em um suicídio estilo Romeo e Julieta Cartas foram encontradas na casa do casal No qual o Richard principalmente Escrevia coisas como Minha maravilhosa esposa está morrendo E não tem nada que eu possa fazer E assim o mundo perdeu dois maravilhosos artistas O problema é que isso não é verdade Sim, os dois morreram naquele dia Seus animais de estimação também morreram naquele dia Mas não foi suicídio Não foi romântico Não foi pacífico Foi bem violento A verdade só veio à tona mais de um ano depois Em julho de 2008 Mas o que aconteceu então? Qual é a verdadeira história? Por volta das 9h40 da manhã do dia 10 de janeiro de 2007 Dois amigos que estiveram na casa da Amanda e do Richard Na noite anterior Voltaram para buscar um casaco Que eles tinham esquecido E esse casal encontrou uma cena horrorosa A porta da frente estava destrancada Havia sangue para todo lado Os dois animais de estimação estavam mortos no andar de baixo O cachorro e o gato Que eles tinham três antes Mas um já tinha falecido Os outros dois haviam sido mortos naquela noite A Amanda e o Richard estavam no quarto Na cama Os dois aparentemente esfaqueados A Amanda estava vestida O Richard não Uma investigação foi aberta E todos os detalhes do caso Foram mantidos em segredo Até que tudo se resolvesse Até que todas as investigações estivessem concluídas E foi por isso que os boatos de suicídio estilo Romeo e Julieta Se espalharam Porque a mídia não tinha nenhum detalhe para dar sobre a morte Então eles simplesmente inventaram que foi um suicídio Ótimo Lindo Então as pessoas passaram todo aquele ano acreditando que foi só isso Foram duas pessoas que se amavam muito Uma delas estava muito doente Então elas decidiram cometer suicídio juntas Mas não foi isso que aconteceu A necropsia indicou que o Richard assassinou a esposa com mais de 30 facadas Usando tamanha força que ele quebrou uma faca dentro dela Depois disso ele buscou uma faca nova Que foi usada para assassinar o seu cachorro e o seu gato Richard então pegou uma terceira faca Não sei quantas facas grandes uma família precisa Mas eles tinham três Ele pegou outra faca Deitou na cama ao lado da esposa Onde se mutilou Fazendo cortes nos seus braços No peito Na barriga Também na própria genitália Provavelmente desmaiou E acabou falecendo por perda de sangue Aparentemente era isso que a necropsia indicava E essa é a suposta verdadeira história Da morte de Richard Horn e Amanda Williamson Por causa de todas essas notícias falsas publicadas em 2007 Que diziam que foi um suicídio romântico A família até hoje tem um advogado só para corrigir e processar Todo mundo que ainda acredita nisso e ainda propaga essa história Não foi um duplo suicídio Foi um homicídio E talvez um homicídio seguido de suicídio Mas com certeza não foi um suicídio romântico e pacífico Uma coisa que a família deixou bem claro era que a Amanda não queria morrer Mesmo com a degradação da doença Ela ainda tinha a esperança de aproveitar mais um ou dois anos de vida E ela se esforçava ao máximo para aproveitar esses anos de vida E se fosse para cometer suicídio Com certeza não seria com 30 facadas no seu corpo Porém a família do Richard também não acredita que foi ele o assassino aqui Obviamente não é aquela coisa Você nunca quer acreditar que um ente querido matou alguém Se não tem provas concretas de que foi ele Então provavelmente não foi ele Para mim a única coisa que realmente pode indicar assim Ah foi uma pessoa de fora da casa É o fato de que a porta da frente estava destrancada Se a porta da frente estava destrancada Quem foi que destrancou? Quem foi que saiu por aquela porta? Se o Richard planejava matar a esposa e os seus animais de estimação Por que ele deixaria a porta da frente destrancada? Para ser mais fácil de alguém encontrar os dois no dia seguinte? Talvez, mas a gente não sabe A família do Richard foca principalmente no fato De ele não ter consumido nenhuma droga naquela noite Com todas as notícias novas falando do assassinato dos dois e etc Muitos veículos de notícia também disseram que ele tinha consumido muitas drogas naquela noite Foi isso que fez ele assassinar a esposa e os animais Mas isso não é verdade Não tinha droga nenhuma no sistema dele A não ser os antidepressivos que ele já tomava todos os dias Mas também, para mim, não tira a possibilidade de ter sido ele Só porque ele não tomou nenhuma droga Uma pessoa tendo um surto, um momento de psicose Pode sim ter força o suficiente E gastar essa energia e acabar fazendo essas coisas A gente não sabe exatamente como estava a mente do Richard naquele momento Mas o principal aqui E é uma coisa que eu realmente acho assim Que está nos resultados da necrópsia É só ver a necrópsia É só um especialista observar os corpos E definir se isso aconteceu ou não O que eu quero dizer aqui? Se a ideia é que o Richard matou a esposa E depois fez esses ferimentos nele mesmo Se isso foi realmente definido por um especialista Olhou os dois corpos e definiu Olha só, ele fez isso nele mesmo É porque os ângulos dos machucados Dos cortes que ele tinha nos braços, no peito, na barriga e na gelatária E digam que foi ele mesmo que fez Porque quando você se machuca de propósito O ângulo é diferente Se eu me machuco, eu me machuco de mim pra mim O ângulo é assim Se eu machuco outra pessoa, o ângulo é assim Então tem uma diferença Especialistas conseguem definir se a pessoa foi atacada assim Ou se a pessoa foi atacada assim Então, se o especialista definiu que foi o Richard que machucou o Richard Então não tem como questionar, entendeu? O que eu não encontrei é se realmente foi um especialista que definiu isso Ou se isso também foi uma notícia falsa Porque a gente já viu aqui Esse caso está cheio de notícias falsas Eu imagino também que ninguém ia querer dizer Que um cara que escreveu vários livros infantis fez isso com a esposa Né? Também é uma coisa bem intensa de se publicar A família do Richard insiste que deve ter uma terceira pessoa Uma pessoa que entrou na casa Atacou os animais, pros animais não fazerem barulho E aí atacou o casal enquanto dormia Não sabemos se o Richard dormia sem as roupas ou não Por exemplo, a Amanda estava vestida, mas o Richard não Talvez ele fosse uma dessas pessoas que dorme sem roupa Sabe? Eu vi algumas pessoas citando o fato da ilha onde eles morarem ser bem pequena Então a lista de suspeitos deve ser bem pequena Porque a população aparentemente é de 900 pessoas naquela ilha Eu não sei, gente O caso continuou um mistério Nunca foi realmente declarado que o Richard é o culpado E também nenhum outro suspeito nunca foi falado sobre Realmente, os investigadores nessa ilha Eles são sigilosos Eles não querem falar nada pro público Então fica o mistério Mas aparentemente nunca foi solucionado O que é que vocês acham? Quero muito saber Porque realmente assim Tinha três facas O cara tava nu No próprio quarto Mas o principal seria, na minha opinião Os ângulos dos machucados no corpo dele E a gente Não tem essas respostas Então me digam o que é que vocês acham Deixem os seus comentários E como sempre Muito obrigada por assistir o vídeo Até o fim Muito obrigada por deixar o seu like Deixar o seu comentário E por se inscrever no canal Se você gostaria de ajudar com a monetização do canal O Pix vai estar passando aqui embaixo Se você gostaria de mandar uma gorjeta usando cartão de crédito Ou mercado pago Você pode clicar no botãozinho do valeu Ou então você pode se tornar membro Muito obrigada Micael B Gabriela Malheiros E Jô Oliveira Por serem membros do canal Muito obrigada pessoal E é isso gente É isso pro vídeo de hoje Lembrando que eu tenho um canal de vlogs Ele vai aparecer aqui do lado da minha cabeça E eu vejo vocês No próximo vídeo Tchau Tchau